O que é muito difícil de você fazer? Então, ao longo da terapia, acho que essa resposta vem no automático. Qual o seu maior sonho? É uma pergunta legal de fazer, porque um sonho, né? Um sonho é algo que nos remete a coisas gostosas, a coisas prazerosas, né? Qual o seu maior sonho? Ah, ter uma casa na praia, ter uma casa de campo, fazer uma grande viagem, né? Então você já começa a levar a pessoa para o lúdico e do lúdico para trazer para o real. É uma pergunta interessante que vai dar um up na pessoa. Mas cuidado com essa pergunta, que às vezes essa pergunta traz muita nostalgia, né? Uma nostalgia negativa, de algo que já se foi. Então você tem que saber o timing. É legal fazer essa pergunta agora? Não. Então você tem que ter timing, saber em que hora perguntar. A outra pergunta. Qual a sua meta a partir de hoje, né? Então também é outra pergunta estratégica, né? O que você pretende? Você tem algum sonho? É um projeto de vida? Então a partir de hoje, né? Estou gravando aqui para vocês, agora início de janeiro de 2020. Esse vídeo vai ficar aí na internet, sei lá por quantos anos, né? Então início de ano é um momento de virada, né? As pessoas fazem projetos, promessas, etc e tal. Então é um momento interessante. Qual o seu projeto? Você tem algum projeto para esse ano e tal? Então isso também ajuda a trazer um, dar um gás, né? Trazer uma emoção positiva, né? Ah, eu quero terminar a faculdade, eu estou querendo um novo emprego, estou querendo isso, estou querendo aquilo. Então você traz isso para o pé. Lembra tudo. Toda pergunta tem que ter fundamento para o pé. A terapia é trazer para o pé, porque você é um reflexo terapeuta podal. Tchau, tchau.